Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt! Para começar a temporada de balanços do terceiro trimestre de 2022, então para a primeira empresa, estamos começando a temporada de balanços do terceiro trimestre de 2022, a gente começa com a Sequoia aqui pelo Visão Estrategista, que eu esqueci de falar, a operação de logística, especialmente entrega expressa, a abertura da operação na tela para o pause, a última vez que a gente viu a empresa foi no IPO, então faz bastante, faz dois anos que eu analisei a empresa mais ou menos, foi em setembro de 2020. Vale muito a pena ver a análise do IPO, que está aqui embaixo na descrição, que é de, como eu disse, setembro de 2020, uma vez que aqui a gente tem a confirmação de tudo o que foi dito lá. Basicamente a operação não tem escalabilidade com ganho de eficiência, então aquela ideia toda de exponencial não existe, não é uma operação tech, não é uma operação de tecnologia, é mais uma operação de logística normal, sem muito que chame a atenção positivamente, o que provavelmente já era visto pelos controladores pré-IPO, dado que eles liquidaram uma participação enorme na operação e jogaram a mercado, se não me engano, 70%, mas está lá tudo explicadinho o planejamento do IPO no vídeo do IPO. Passando ao do Diligence, a gente tem o grato acaso da análise ter sido feita em data próxima, isso permite justamente uma comparabilidade mais fácil entre os períodos, olhando para o comparativo dos terceiros trimestres, isso do terceiro trimestre de 2020 a 2022, especialmente medindo por nove meses, por que nove meses? Para evitar algum efeito possível que deturpe, dado o período menor de um trimestre, que pode ter tido algum evento e tal, que acaba afetando, então eu prefiro olhar nove meses de 2020 versus nove meses de 2021 versus nove meses de 2022. A gente vê o quê? A gente vê um crescimento contínuo nos últimos dois anos, o que é positivo, mas claramente sem ganho de eficiência. A gente vê a margem bruta com o aperto contínuo, justificável pela inflação e dificuldade de repasse de preço, mas mesmo assim é um fato que temos uma continuidade de aperto na margem bruta. Nada que afete a sobrevivência da empresa, mas tem uma continuidade de aperto na margem bruta. E a margem EBITDA estável, o que eu volto a reforçar, acaba de vez com a teoria de exponencialidade da operação. Então é uma operação comum de logística. Indo mais a fundo no crescimento, que de fato é um ponto positivo, a gente vê o quê? A gente vê que ele está atrelado diretamente a um financiamento por alavancagem. Como é que a gente consegue dizer isso? Dada a trajetória da alavancagem no pós-IPO ali. A operação tem a redução, vira caixa líquido logo no IPO ali, dá para ver ali a entrada de caixa na tela, e a queima do dinheiro é feita como se não houvesse amanhã. Novamente, nada contra eles queimarem o dinheiro com rapidez, mas a queima do dinheiro está muito vinculada ali no período a esse crescimento mais agressivo. E quando fica mais difícil continuar alavancando, quando a gente pega ali o último período, o terceiro trimestre de 2021, com a dívida líquida sobre a EBITDA de 1,5 vezes, e vê hoje 1,7, você não tem mais aquele espaço para continuar crescendo a base de alavancagem, a gente vê o quê? A gente vê uma redução do crescimento, o crescimento já não é mais tão robusto quanto antes, evidenciado no comparativo entre 2021 e 2022, ou 2022 e 2021, como vocês quiserem, o ano de 2022 e o ano de 2021, e aí já com o peso da alavancagem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer uma maior despesa financeira que afeta negativamente o lucro líquido, que tem uma queda considerável ali. Long story short, too late, do tipo, em suma aqui, demorei, fiz todo um rodeio para chegar aqui, mesmo com a queda mais recente no preço, a gente tem na tela o gráfico, desde o IPO na tela, eu não tenho qualquer interesse na operação e vejo dificuldades à frente. A operação é uma operação que não está podendo mais alavancar naquela continuidade, para dar continuidade ao crescimento, o que pode empurrar a operação a fazer um follow-on com diluição de acionistas num preço mais baixo. Ou, pior ainda, levar a operação a, de fato, querer continuar na base da alavancagem esperando uma redução dos juros futuros e talvez não segurar as pontas desse meio do caminho. Então, assim, não acho que é o melhor cenário do mundo aqui e acho que o preço está descontado versus as máximas que bateu, mas não está descontado versus a operação na entrada da IPO com diluição de 77%, se não me engano, com uma operação que é uma operação de logística comum. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até as próximas análises. Agora é uma bateria, acho que a gente tem aí o descanso. Sábado tem a live do Controle Psicológico. Sexta-feira a gente tem o Compondo a Tese e a gente deve ter semana que vem, deve ter uma abaixo, uma abafada no Cassiano para a gente ter justamente semana que vem o começo frenético de análise. Valeu, galera. Beijão!